Leva água, você está levando água? Não Cadê as garrafas? Que garrafa? Que água? Tá lindo, pega lá, enche lá verdinha Olá gente Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem Meus amores, hoje o dia está maravilhoso Aí eu estou indo ali com o meu genro E as meninas e a cachorra Que a Ké vai ficar de castigo em casa Fazendo o almoço para quando a gente voltar Estamos lá numa pracinha Que está me levando? É uma praia fluvial Praia? É uma lagoa que pediu que é a praia É uma praia Tem que falar com as minas direito É uma praia fluvial É uma praia de mentira Vamos lá ver como é isso aí É onde isso? É aqui perto? Só eu, Guilherme, fazia vídeo assim, gente É aqui pertinho Enfim, gente, a gente está indo lá no lugar Que ele disse que é maravilhoso Está me levando para conhecer Vamos levar as meninas Que elas estão socadas aqui dentro Já está dando briga E levar a cachorra também, né, gente? Hoje o dia está maravilhoso Olha, gente, olha Olha, olha, olha Está muito sol Muito sol e a gente ama, né? Sol, né? E vamos lá conhecer Eu vou filmar um pouquinho para vocês Tá bom, meus amores? Fico até o final Já deixa aquele like, tá bom? E quem não for inscrito Já se inscreva aí no canal Tchau 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 A KK falou que era uma praia Não estou esperando Uma praia? Uma praia o quê? Uma praia Fluvial? O que é dizer? Uma praia fluvial Aquelas pessoas fazem piquenique É tipo aqui que nós fomos lá naquele lugar, né? Não sei o que, do sul O que é, filha? Devaga, cristal Faz direito, minha filha Você já é grande Poxa Coisa feia, as meninas estão vendo aqui você fazendo besteira Tu já tá velha pra isso Que isso, vândala Pode ir parando Direito, cristal Olha lá, a pandora tá fugindo, Pedro Pandora fugiu Cristal, olha só, direito, tá? Não, não pode, você pode ir direito Não é mais bonitinha ainda assim? Sim, perfeito Curti Já tá uma mocinha aqui Só pra fazer essas coisas Tu vai cair pra trás Eu vou rir muito de você É, com modos Com modos Tá mesmo Olha, Mariana, faz a minhoca Olha que gracinha Essas plantinhas, gente É, aqui não tá calor não Tá um friozinho Mas assim, não tá um friozinho Tá fresquinho aqui Gente, que lugar lindo, gente Ai, aqui é muito verde, gente É muito legal Vamos lá ver as águas caindo lá Ai, que bom pra fazer O pessoal vem fazer piquenique lá Tem a família ali fazendo piquenique Ai, tá friozinho sim Tá fechada o restaurante O restaurante Ai, acho lindo isso aqui caindo Bater na água Fazer essa espuminha Ih, tem um pato ali, ó Olha lá um patinho ali, gente É um pato isso, né? É um pato Acho que é um pato, ó Tá ali quietinho Que lindo Como não quer briga com ninguém Não quer nada com ninguém Olha lá um pato ali, Pedro Não é pato aquilo ali? É um patinho É, tá perdido? Será ou aqui tem pato mesmo? Ai, é ruim Eu digo que eu sou de tabalada Eu vou cair de cara lá embaixo Ai, tá frio Não vou aguentar ficar muito tempo aqui não, hein Mariana, quando é passar a bola Não cair lá embaixo Tá ventando aqui Ela adora Ela adora fazer graça Essa garota, cara Cai lá embaixo Deu-me livre andar ali Tu já andou ali, Pedro? Não tá o pato? Ah, deu-me livre Eu caio lá embaixo de cara A outra Vem pra cá fazer xixi, cara Ai, gente Mexi aqui Tremi Ai, mas muito maneiro Deixa eu chegar mais perto, gente Ui, tá frio, hein? Tá frio Ai, gente Muito maneiro isso aqui, cara Muita Essa é uma paz, sabe? Essa natureza Muito boa Ai, gente Aqui é muito verde Lá onde eu trabalho também Nossa, é tão bonito Eu vou um dia tentar filmar lá Lá é tão bonito também, gente Assim, é muita árvore É eucalipto Várias eucalipto lá Árvore eucalipto Muito bom Ai, meu Deus A outra tá cagando Ai, Senhor A outra Saiu da casa Deve vir cagar no meio da rua Deixa ela limpar a gente Cocodela Sua porca Vai cagar de novo? Não acredito Ai, xixi Você vai cair, linguiça Condora cagando de novo, gente Ai, Senhor Aí é onde a gente faz churrasco? Ah, é Só lá Lá tá bom Vocês fizeram churrasco aqui? Ah, legal Ainda tem a mesinha, ó Aquela é o quê? A ducha? Quem quiser tomar a ducha no calor? Ah, eu não sei Acho que é, Pedro Ah, é legal Ó, tem lugarzinho pra fazer churrasco Lugazinho pra fazer piquenique ali, gente Ah, é muito legal Bom que é tudo de graça A gente fica no meio da natureza E é tudo de graça Deve estar fechada a água Ou deu ar Mas muito legal, né? De graça Não precisa pagar nada Só que a gente vai trazer pra comer, né? Mas, né? Você não para não, garota? Ali também fica aberto aquele restaurante Então dá pra pegar alguma coisa ali também Ah, sim Normalmente todo mundo vem pra cá Pra poder fazer um piquenique mesmo E é caro o restaurante aqui, ô Pedro? Ali é mais ou menos Mas não é igual no Brasil No Brasil eles metem a mão, né? Cerveja é 1,20 Ah, tá Porque no Brasil quando tem um lugarzinho Só um barzinho Num lugarzinho grande de gente Assim, eles sempre botam bem mais caro as coisas E que sempre tá limpinho Só que agora como chegou a primavera É, agora que eles vão limpar aqui Aí tem um estacionamento aqui Pode vir lá lá Aí tem um estacionamento dentro de cima Ah, legal Será que tem bicho nessa água aí, Pedro? Jacaré? Ó, não Jacaré não tem não Eu sei o que tem jacaré Essa água aqui Ela não é tão boa pra tomar banho Ah Eu, quem é doido Que entra nessa água? Eu teria medo de entrar nessa água Não, mas no verão Ela fica clarinha Ela fica assim Assim o que? Assim tá preta, Pedro Não, não tá preta Dá pra ver o pé ali, Verão O quê? Dá pra ver o pé Ah, é Tá dando pra ver a areia Ah, mas eu não tenho coragem De entrar na água, não Tem medo de sair um bicho, sei lá Aí o pessoal fica aqui boiando Fica ali tomando banho Aí o pessoal também vem trazer Stand up Stand up Aí bota stand up ali Fica passeando pra lá Fala aquelas boias gigantes Que o pessoal fica Jogando Deve lotar isso aqui então, né? Ah, não fica tão lotado Mas fica cheio Olha as duas aprontando, gente Elas aprontam Meu Deus Que história das calças caindo, filha? Gente, olha Dá pra ver o fundo sim, ó Olha as pedrinhas lá, ó Eu tenho que tomar cuidado Porque eu sou meio lerda, gente Vou deixar meu celular Cair na água Todo custo Não topou, eu tenho que comprar outro Olha que legal Cuidado se eu não cair em cristal Gente, olha o patinho Ai, que bonitinho Maria Ah, pera Não, mas tem que ser uma de cada vez Não faz as duas Ah, o outro vindo atrás Mãe, Maria Mãe, vamos tirar Olha lá Mãe, tira a foto da gente aqui Olhando para os fatos Arruma o cabelo Fiz em casa agora pra almoçar A gente vai ver o que a Keké preparou Pra nós almoçar Gente, olha como é que tá O quintal, ó Todo florido já, ó Tá ficando lindo demais Tudo cheio de florzinha, ó Fica totalmente diferente do inverno, né, gente? Olha que lindo E aí, Keké? Já fez o rango? Olha, eles me pegaram Vim estando o almoço antes da hora Nem esperou a gente O que você fez, Keké, pro almoço? Bacalhau Abraes Hum É engraçado Aparece o ovo nesse bacalhau, ó lá É com ovo que faz? É com ovo E batata frita Ué, a batata frita Enfia dentro do bacalhau? Só que como nós somos brasileiros Tem que comer barrojo, né? Você enfiou a batata Dentro do bacalhau, Keké? É assim, mãe É esquisito Pode comer com feijão? Olha eu que comer com feijão, gente Ai, eu quero feijão Keké nem espera a gente, cara Olha lá Nossa senhora, tá vendo? Tá vendo? Eu tô, eu já cheguei Ó o Pedro, vai pegando É magro de rumo esse menino Keké? Quer feijão? É... Ó, ó Minha filha já é portuguesa já Ela só come o bacalhau Abraes Ah não, tem que ter arroz e feijão Né, Keké? Não, feijão Não, mas arroz e feijão E você, Cristal? Quer o quê? Só o bacalhau? Eu quero com arroz Ô, me pegaram no primeiro round, cara Keké bota um prato pequenininho De sofrimento Mas ela já tá no quinto, né, Keké? Mentira, amor Você come pra caramba Ô, gente, pra comer Que isso, Maria? Não é com os cabos, não, Maria Ai, essas crianças só prontam, gente Cuidado pra não espirrar, hein? Vamos experimentar a Coca-Cola do Pingo Doce Eu nunca uso isso Isso é pra abrir lata, gente Não é pra abrir isso É pra abrir isso? Gente, comprei Coca-Cola do Pingo Doce Será que presta? A Keké disse que tudo do Pingo Doce é gostoso Então vamos experimentar a Coca-Cola Vê aí, meninas Deixar elas experimentarem primeiro Eu também Amor, essas são coisas que a gente não consome na nossa casa A gente não consome açúcar Ele vai lá e come açúcar Ele tá muito magrinho, Keké Ele precisa engordar Toma o refrigerante Tem que engordar ele Tá muito magro Você não vai tomar, não, hein, Ana Bela Só vou dar uma experimenta Eu comprei o ICT de manga Ai, meu Deus Eu comprei coisa esquisita É igual a original? É igual a original, gente? É, Keké? Deixa eu dar uma goladinha Parece muito, né? Né? Acho que o do Pingo Doce é bom, hein? Tudo bem Quanto foi isso, mãe? 70, é... 70 cêntimos É assim que se fala, né? Eu peguei... Sabe o que parece? Aquela Coca-Cola do McDonald's Verdade É, gente, pode comprar, hein? Tá aprovado, hein? Coca-Cola do Pingo Doce Não pode não Porque a gente não consome refrigerante aqui em casa Você tá no quinto prato Fica quieta Mas refrigerante eu não tomo, ó Minha aguinha aqui Ai, eu vou... Que isso? De que puta você tá ali de plástico me comer? Eu Agora... Não, eu vou gravar pra vocês A reação da minha mãe Comendo bacalhau abraz Gente, eu não deixei ela comer com feijão Pelo amor de Deus Bota aí nos comentários Pra ela saber que Não se come o bacalhau abraz com feijão É gostinho, mas a perro foi E aí? Tchan, 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 tchan Vamos ver se a filha tá aprovada Hum... Sabe cozinhar, hein, Kiké? Viu, 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 viu? Tá uma delícia Uma delícia Não tá, Cristal? E aí, amor? Posso casar? Já tô acabando Ela só é uma comida feia, né? Hã? Ela só é uma comida feia Não, mãe É como se fosse uma fritadinha de ovo, praticamente Tá muito bom Minha filha Qual é a melhor, a minha ou a da escola? Que a gente não pergunta Eu tava falando Tá ficando pra cá com vergonha Qual que é, filha, a melhor? Maria, pelo amor de Deus Você tá pensando Que ela que perdeu Mamãe Eu sou eu gosto Eu acho Mas essa eu amo um pouco melhor É, Kiké? Tá aprovada, então? Muito bem, gente Tá aprovada Uhul Então Vamos pegar o mate de manga Que eu comprei pra cimentar Ai, Jesus Só besteira, hein, dona Veroni Mate, ué Hoje é domingo, né? De noite temos o que, Maria? Não Pipoca Pipoca Com bastante queijo, bacon e manteiga Eita, amor Mãe Vai, Pedro Pimenta? Mãe Tá bom Ô, mãe Também tem pizza de janta E como é que foi lá no parque? Conta aqui pro pessoal Foi bem legal Eu fiz muita besteira Ah, como sempre Ela foi atrás do pato Que tava no lado Foi atrás do pato, Maria? Foi mergulhar ela Meu Deus Ai, Cristal Fizemos várias fotos legais É mesmo? A Maria conseguiu fazer uma foto Jogando água pro alto Que linda Foi, mãe Gostoso de lá É bonito, né? Bonito Vamos fazer piquenique lá É, lá o lugar bom Vamos fazer piquenique Gente, também tá aprovado Esse aqui A escritinho de manga Zero Pingo doce Gostoso E gostoso Também Essa cola, né? Imitando a Coca-Cola Também é muito bom Foi setenta e oito cêntimos Que eu paguei E esse aqui foi oitenta e nove cêntimos, gente No pingo doce Muito bom Já papamos Tava uma delícia a comida da Quequer Tô cheia, gente Agora eu vou lavar essa loucinha aqui Vou lavar aquela louça, meus amores Vou dar uma ajeitada aqui nessa cozinha E vou descansar Que amanhã tem trabalho Tem trabalho Então eu vou descansar Botar as pernas pro alto, gente Vê uma Netflix aqui no meu telefone E é isso, meus amores O vídeo de hoje foi esse, né? Queria mostrar pra vocês aquele lugar maravilhoso Que o Pedro me levou, né? Com as crianças, né? Com as meninas E com a cachorra Foi muito legal Levamos As meninas brincaram bastante, né? Meu amorzinho Elas brincaram bastante Agora estão cansadas, né? Quem sabe elas dormem, né? Tomara Gente, um beijo pra vocês E até o próximo vídeo, tá bom? Eu nunca vou dormir Não vai dormir Não vai dormir não, Maria? Não, 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 não Vai sim Não Tchau Tchau Se inscreva no canal.